Junto do povo, a graça de servir, mas que ele também experimentasse a santidade de Deus e o seu próprio pastoreiro Mas sem a escuta da palavra, nós somos vários Por mais bonita e solene que seja, qualquer celebração A mais bela celebração é aquilo que nós vivemos, a palavra de Deus É assim, nos faz forte, nos dá tranquilidade, a paz e por isso nós ficamos cegos Porque a palavra nos conduz e nos mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida E o Cristo pastor e eterno sacerdote nunca deixará de cuidarmos e nos servir E entregou a sua vida para que nós tivéssemos levado a vida Agora, eles vão retomar, os curvinhas já podem voltar Samir pode voltar para as suas funções Para a paz, nunca, nenhuma Se quiser ajudar, pode ajudar Ajude lá, o que for necessário Mas podem voltar já, vocês Vamos cantar agora Já em pé Vamos cantar Para que, digamos Que o sacerdócio do batismo Também nós assumimos Para nós, essa luta Nos leva a viver a vida Com tantos e tantos irmãos Queridos e amados Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Deus que cedei Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Deus que cedei Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Deus que cedei Tu, tu és sacerdote pra sempre Tu és sacerdote pra sempre Segundo a ordem de Deus que cedei Irmãos, a senhora também